Música Olá pessoal, vai começando mais um vídeo aqui no canal Oi Martins de Almeida Como eu sempre falo, se você veio lá do meu Instagram, do meu Facebook Não esquece de deixar o like, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Pra eu estar sabendo novidades do canal, de vídeos novos Que eu posto vídeos novos toda semana E quando você ativa o sininho das notificações, imediatamente já notifica aí no seu celular Que sai um vídeo novo aqui no canal, live, enfim Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, se você não me conhece É arroba eu, Joyce de Almeida Já me segue lá também, porque eu tenho certeza que você vai gostar Eu já falei aqui, não esquece de deixar o like no vídeo, gente Por favor, é muito importante pro engajamento do canal É muito importante o comentário, o like no vídeo E às vezes a gente até assiste o vídeo, só que a gente esquece de dar o like E eu mesmo, hoje eu já sou mais atenta nisso Como eu via muitos vídeos nos canais, né, pela TV Eu acabava não me inscrevendo, não comentando Alguns eu até conseguia dar o like, mas eu esquecia, não me atentava, né De ir lá se inscrever e conteúdos que eu gostava, né Pessoas que eu gostava de assistir Então, gente, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito E ativar o sininho das notificações, por esse motivo Como podem ver, né, eu já estou aqui com a cara ajeitadinha Né, passei uma maquiagem básica Estamos saindo Hoje é 9 de março E eu completo 9 anos É, hoje é 9 de março Eu completo 9 anos junto com o Igor, né, que é o meu esposo E a gente vai sair, né Eu vou deixar as crianças lá com a minha irmã Vamos passar, né, vamos levar elas de Uber pra lá e o Ian E logo depois a gente vai sair para comer, né O que há de melhor? O que há de melhor que comer? Não é verdade? Vambora pra mais um vídeo Vambora pra mais um vídeo Gente, chegamos aqui A gente está aqui no Parque União O restaurante é o Galeto Dourado A gente ia no bairro Esperança, né Super Esperança, que no caso foi indicação Mas a gente acabou que veio pra esse aqui mesmo E a princípio gostamos Esse aqui também é indicação, mas é de um amigo do Igor E a princípio gostamos bastante O atendimento aqui é, assim, top E nós pedimos picanha Bolinho de bacalhau Brama E refrigerante, né Mas tudo porção pra duas pessoas Agora a gente está aqui aguardando O nosso pedido chegar Eu estou morrendo de fome Porque eu nem almocei Deixei as crianças lá na minha avó No caso não deixei na minha avó Deixei na minha avó com a minha irmã E viemos pra cá Pra comemorar os nossos nove anos Gente, vocês não tem noção Do cheiro desse bolinho de bacalhau Muito bom, gente Gente, muito bom É o melhor bolinho de bacalhau de bacalhau De minha vida Nossa, muito bom Gente, o prato que a gente pediu foi esse, ó De picanha Ela vem com queijo Fiquei chocada E agora bom apetite pra gente E cortar só na cerveja E agora bom apetite pra gente E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oi gente, voltei aqui agora pela manhã Ontem a gente acabou chegando tarde, né? Já era mais de 10 horas, então eu não consegui nem filmar aqui Porque quando é dia de semana assim a gente dorme às 9, né? Por conta das meninas levantarem cedo, 6 horas já tem que estar de pé Porque 7h15 elas entram Então a gente dorme bem cedinho, né? Então assim que eu cheguei lá na minha avó Eu falei com ela pra ser, né? Eu tinha deixado as meninas com a minha irmã, né? Lá na casa da minha avó E aí eles brincaram, foram pra pracinha Enfim Eu cheguei lá, aí falei com a minha avó Só deu tempo de falar rápido, né? Veio as crianças E despedi da minha irmã também E já viemos embora E aí quando eu cheguei aqui eu não consegui nem gravar E aí tô voltando aqui agora É... Eu tenho... Eu tava falando aqui num outro vídeo Eu tava gravando e não estava gravando Eu tava falando aqui num outro vídeo Que... Pelo fato de você... Quando você grava o Instagram, né? No History Você acaba olhando pra tela Porque dá certinho, né? Quando você olha pra tela Do outro lado a pessoa Quando tá vendo ela Ela vê você olhando pra ela E... Aqui é diferente Porque aqui você tem que olhar pra câmera Né? Porque... Pra você poder... Tá em comunicação com a outra pessoa do outro lado E... Às vezes eu acabo me embolando Né? Por conta disso, né? Do lado de estar sempre gravando o History E acabar esquecendo de olhar pra cá Deixa o cabelo pro alto Não queira se ver Né? Assim, uma vez eu vi um vídeo da Carol Menezes falando isso, né? Ó, foca na câmera E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado O restaurante lá é muito bom Muito bom, muito bom É... Pensei em falar sobre os valores Só que assim É muito variado É muito variado Porque... Pode ser que saia barato Mas pode ser que saia... Depende Depende do prato que você for pedir Só que lá, assim, é... A maioria das coisas é pra... Acima de duas pessoas Né? Tem duas pessoas Quatro pessoas Assim que serve, né? E eu... A gente trouxe pra casa Óbvio, a gente fez aquela marmitinha Porque... Pra duas... A porção de duas pessoas Gente, serve quatro mole Sabe? Serve quatro mole Isso porque não trouxemos o feijão E nem molha campanha Porque era molha A gente ficou com medo de ir no balanço Molhar Mas o restante A gente trouxe tudo Sobrou bastante coisa Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like Que é muito importante Pra engajamento do canal Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo